Incêndio aqui na c****** Olha o fogo pegando aí, tô entrando aqui Já ligaram pro bombeiro já? Já chamaram o bombeiro? Isso aí não é isso Tem que botar as minhas Tem que botar as minhas motos pra fora logo daqui Vai ser vindo as minhas motos e explodir essa c**** Começou agora aí, senão ele vem Olha o cara pra chicar no bombeiro aqui demora muito Tirar até as minhas motos E aí E aí E aí E aí Amém. Amém.